Fala meu povo, olha nós aqui mais uma vez, professor Falcão, professor do César Pernambuco para mais uma aula tranquilinha, né? Porque tu sabe que a gente faz o que? A gente joga? Joga fácil, joga passinho. Então hoje, pessoal, a aula é sobre análise combinatória. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil, garanto é pra você, tá? É tio Falcão, fácil, fácil, fácil. E é tão fácil que eu vou começar pelo jeito mais fácil. Não vou mostrar a teoria, a fórmula, tudo bem difícil, não. Vamos começar pelo jeito mais simples, pelo jeito mais fácil. Aí depois, pra quem gosta de uma teoria, gosta de uma pegada mais radical, mais radicore, a gente tem também, certo? Mas não apenas um jeito de facinho, de um dia tranquilo, que dá pra responder muitas e muitas questões no povo, tá? E depois a gente dá o complemento pra responder as outras, as que sobraram. Então vamos lá. A galera do combinatório, olha só. Fala da gente fazer, trabalhar em conjuntos, né? Propriamente dos números naturais. E a gente vai fazer agrupamento, né? Dentro desses conjuntos, dentro de um conjunto definido aí de números, tá? Por isso a gente tá falando de contagem, números naturais, contai com eles, beleza? Então vamos lá. Temos alguns pontos a esclarecer. Então, olha só. O primeiro deles, princípio fundamental da contagem, é o PFC. Já ouvi pra lá? O princípio fundamental da contagem, o segredo é que resolveu. Quase tudo, quase tudo de combinatória, o PFC resolve, tá? Depois, vamos falar da permutação, do arranjo, depois o fatorial, depois a combinação, né? Porque a gente vai ter que usar o fatorial esse negócio. Por isso, destaquei aqui, ó, pessoal, em azul, tá? Tinha uma coisa diferente das outras. Porque aí vai ser uma pegada mais, né? Uma levada mais radical. Mas não que assuste, meu povo, porque você é aluno césimo. Vamos embora. Vamos tocar o barco, tranquilinho. Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Coloquei aqui uma situação, uma situaçãozinha, já pra gente exemplificar o PFC, né? Como é que trabalha com esse cara, né? Com o princípio fundamental da contagem. Então temos aqui, ó. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode montar um look? A new look. Pode montar um look. Então vamos ver? Vamos lá. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode montar um look? A new look. Tá? Usando o quê? Usando o quê? Usando o quê, Tietchan? Vamos lá. Usando duas calças. Só tem duas. É igual Tietchan. Quatro camisas e três pares de sapato. Tá aqui, ó. Hã, 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 hã. Três pares de sapato. Beleza? Saca. Saca com um negócio simples. É fácil. Então, olha só. As situações envolvidas aqui, ó. Duas calças, quatro camisas e três pares de sapato. Beleza? Vou fazer um quadrinho aqui, ó. Uma casinha. Pra cada uma dessas. Que legal, hein, Tietchan? E aqui eu vou fazer uma casinha pra botar a minha resposta, tá? Entre as casinhas. Sempre, sempre, sempre. Multiplicações. Multiplicações de valores, queridas. Então, saca aí. Vou colocar aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Dois. Tá? Quatro. E três. Ok? Duas vezes. Opa, o negócio tá vazando. Duas vezes. Quatro. Oito. Três vezes oito. Vinte e quatro. Tá aí. Vinte e quatro. Tá? Vou botar ali que o negócio tava vazando aqui. Vinte e quatro maneiras distintas, possibilidades distintas dessa pessoa, né? Sair com a new look. Belezinha. Tranquilo. Por que isso acontece? Porque eu pego pra vocês o seguinte. Que, pra você fazer escolhas distintas, tá? Você vai escolher uma coisa que não interfere em outra. Então, você vai escolher a sua camisa. Não interfere na escolha da calça. Tá? E depois você vai, com a outra etapa, escolher a calça. Que não interferiu lá na camisa. E a outra etapa, você vai escolher o par de sapatos. Que também não vai interferir. Ah, você vai ter que combinar tudo. Pera aí, né? Fechar pra lá. Então, tranquilo. Fechado. Ah, se você quer combinar tudo, então, pega já esses três aí. Que já se combina, né? E você mistura. Mas a ideia é essa, galera. Então, as etapas sucessivas, tá? Uma não interfere na outra. Então, é só multiplicar as etapas, tá? As quantidades, a quantidade e a possibilidade de cada etapa. PFC, específico, não é toda a contagem. Tá aqui, ó. Vinte e quatro. Belezinha. Tranquilinho. Vamos pra outra. Vamos pra outra. Já aprendeu. Você que dá uma nova contagem. É só isso. Pra pessoa dar o teste, né? Tá bom. Tu vai fazer o lanche. Tá aí na cantina pra fazer o lanche. Aí tu vai lá todos os biscoitinhos lá, tá? Tu vai escolher o wafer ou o... Sei lá. O Maria, sei lá. Dois tipos de biscoito. E vai tomar refresco. Tem três tipos de refresco. Aí, de quantas maneiras você pode fazer essas combinações do teu lanche aí, tá? Escolhendo um biscoito e escolhendo um refresco. Ah, professor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dois por biscoito. Três por refresco. Dois por três. Seis. Acabou, tá? Você tem seis maneiras distintas de você fazer o seu lanchinho aí, o seu biscoitinho delicioso. Perda, tá? Vamos embora. Vamos ver o próximo top. Próximo pontinho. Olha só qual é. Permutação. Permutar, pessoal. Significa trocar. Tá? Toda essa posição. Tenho aqui do meu lado. Troquei com a pessoa. Permutei. A pesa troca. Só isso. Significa isso. Trocar. Trocar. Beleza? Então, uma situação aqui de permutação. Olha só. De quantas maneiras diferentes, quatro pessoas podem sentar em um sofá de quatro lugares para tirar uma foto. Quatro pessoas, sofá de quatro lugares. Um lugar para cada pessoa. Que massa, né? Tranquilete isso aí. Tá? Não vale sentar no colo de ninguém. Não vem botar nada aqui, não. Beleza? Vocês fiquem inventando aí a teoria de vocês. Ah, a pessoa vai sentar um em cima do outro. Peraí. Não. Não. Então, vamos fazer a coisa direito. Se você quer tirar uma foto, vai sentar embeleirado ali os quatro. Beleza? Então, quatro pessoas, sofá de quatro lugares. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. São quatro lugares. Lá o sofá. Então, vou fazer da mesma forma que a gente tem com o PFC. Tá? Quatro. Quatro casinhas. Quatro. Ok? E aqui embaixo está a casinha da resposta. Quatro casinhas. Multiplica as casinhas. Então, vamos lá. As casinhas, pessoal, é referente aos lugares lá no sofá. De manhã. Então, a primeira pessoa vai lá e vai sentar. Vai sentar a primeira pessoa. Ah, mas vai sentar tudo também. Não. Vai ter que olhar e sentar. Então, a pessoa vai lá e vai escolher a posição que ela quer sentar. Então, a primeira pessoa vai ter muitas opções. Tá? Então, a primeira pessoa vai ter quatro opções. Beleza? A segunda pessoa vai sentar. A segunda pessoa vai sentar. Já vai ter uma quantidade menor de opções. Três. Ok? Então, ela pode escolher entre três. Já a terceira pessoa. Quantidade menor ainda, tá? Só tem duas opções para sentar. Duas. E a última pessoa não tem opção. Ela não tem como que sobrou. Beleza? Foi o último lá. Vai sentar na posição lá que sobrou. Pronto. E agora, a gente usa o PFC. Fiz as escolhas. E agora, eu multiplico todas essas escolhas. Todas essas etapas. Quatro vezes três. Quatro vezes dois. Quatro vezes três. Doze. Doze vezes dois. Vinte e quatro. Quatro vezes um. Vinte e quatro. Então, a respostinha aqui. Temos vinte e quatro maneiras distintas de sentar nesse sofá de quatro lugares de quatro pessoas. Belezinha? Tranquilinho? Deu para entender? Então, isso é permutável. Só posso trocar aqui. As pessoas de posição, tá? Fazendo essa permutação. Tranquilo? Fazendo essa troca de lugares. Então, o próximo item. É a gente falar de arranjo. Então, vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui o quadro. E a gente volta para falar de arranjo. Fechado? Pronto. Já de volta. Vamos embora. Vamos pegar. Vou pegar. Ó. Arranjo. Então, arranjo pessoal. Vivo de agrupamento. Que a ordem. A ordem. A ordenar. Os elementos. Ela é importante. Ela importa. Tá? Então, no arranjo. Nós temos a ordem dos elementos. Vai importar. Saca aí. Então, entre 10 alunos. Escolher 2 para os cargos. Representante e vice-representante. Tá? Tipo aquelas eleições de dias que a gente faz na escola, né? Representante de sala. Vice-representante de sala. Né? Sempre assim. Então, pelo 10 alunos. Ele vai escolher. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então, vamos lá. O arranjo. A gente vai fazer da seguinte forma. Olha que coisa fácil. É muito tranquilo. Meu povo. Nunca foi tão fácil. Beleza? Então, saca aí. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Sem fórmula. Sem fórmula. Sem fórmula. Calma. Vai chegar. Vai chegar as fórmulas. Beleza? Então, eu tenho aqui. E escolher dois alunos entre dez. Quais são os cargos? Representante. Vice-representante. Uma casinha para cada cargo. Tá? Quero cargos aqui. Aqui. Então. Tá dando pra ver aí? Beleza. Pronto. Aqui. Representante. E aqui é o vice. Representante. Beleza? Representante. Vice-representante. Então. Trocado. De representante. Nós temos. Dez. Possibilidades. Dez escolhas. Dos alunos. Tem dez alunos lá. Então eu posso dizer. Dez. Ok? Então eu olhei lá. Dez alunos. Eu vou escolher agora. O representante. Dez. Então. Já coloco aqui. Dez. Sacaram? E quando eu escolhi. Esse primeiro aluno. Automatamente. Ele sai da continha. E. Eu tenho. Outros. Nove alunos. É mesmo. Dez. Você já tirou um. Já fez a primeira escolha. Já. Primeira etapa. A segunda etapa agora. É escolher o vice. Eu tenho quantos agora. Já que eu já escolhi um. Olha como é fácil. Só tenho nove. Tá? Sai um. Eu tenho nove. Opções lá. Entre os alunos. Então tá aqui. Nove. Agora a gente faz o que? Aplica o PFC. Que é a ideia. Multiplica. Tá? As etapas. Multiplica aí. Isso. Fazer isso. Então agora. Olha. Resposta. Bonitinha. Acertou. Tem noventa maneiras distintas. Da gente. Olha. Escolher. O representante. E o vice. Representante. Tá lá. Na turma. Qualquer coisa. Beleza? Tranquilinho. Fechado. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lugar. 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 Agora. A gente vai falar de fatorial. Tá? Essas coisinhas aqui. A gente usa esse mesmo conceito. Tá? Mas aí. Não precisou de fórmula. Não precisou de fatorial. Agora. A gente vai precisar. Tá? Adentrar um pouquinho. Então eu comecei. Do jeito mais simples. Tá? De resolver essas questões. Então. Você pode resolver essas questões. Por fórmula. Com essa ideia de fatorial envolvida. Mas também. Podem resolver assim. Do jeito que a gente resolveu aqui. Tranquilinho. Assim ó. Tá? Simples de tempo só. Jogando passe. Beleza? Então vamos ver aqui. Então. Fatorial. Que danada é isso professor? Calma. Conceitinho matemático aqui. Bem tranquilo. Tá? Então o fatorial de um número. M. Tá? Vai ser o seguinte. De que? Tá? Téc. 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 Tá? E aí Pronto, até aqui. Olha só. Dado o número N, esse número pertence aos naturais, beleza? Com N maior que 1, dizemos que N, essa simbologia aqui, N fatorial, tá? Ou fatorial de N. A gente pode falar assim. Então, N fatorial. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? Na sala, a gente vai esparramar esse N, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, esse N aqui, pessoal. Olha só, querido. Fez pequenininha, tá? Fez o espalhamento pequenininho. Então, olha só. N fatorial é o mais que a gente faz. N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2. Tá? Recto e cento, blá, 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 blá. Não sei quantos tem. Que multiplica 2, que multiplica 1, tá? Então, a gente pegar o número e ir fazendo. Por exemplo, se for o número 5, 5 fatorial, mais 5, 4, 3, 2, 1. Se for 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E multiplica tudo, tá? Então, esse vai ser o fatorial do número, beleza? Aqui é apresentado com essa interrogaçãozinha, esse símbolozinho do nitinho. Ok? Então, tá aqui, ó. Quem gostar é um pouquinho mais de teoria, tá? Então, tá aqui, beleza? Então, N fatorial é assim que a gente tem, ou o fatorial de N. Vai ser dado por N, que multiplica N menos 1, N menos 2. Aqui no meio, não sei quantos números tem. Vezes 2, vezes 1, que seria lá já o finalzinho. Tranquilinho? Beleza? Exemplo, prático. Como eu falei pra vocês, mas eu vou escrever. 5 fatorial. Vamos lá que faço. Aqui, ó. 5 fatorial. Vamos espalhar. Vamos espalhar. Vamos espalhar. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Sempre assim, seguindo essa ordem. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? E agora multiplica tudo, tá? Vamos multiplicar tudo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simples assim, professor. Simples assim. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1. 120. Acertou. Então, aqui, ó. 120. Tá? Então, o 5 fatorial é igual a 120. Beleza? Tranquilinho? Com essa análise aí do fatorial. Pronto. Falou do fatorial. Agora, a gente pode falar de um conceito bem bacana, tá? Que é a combinação. Professor, quando eu fiz uma ronja ali, ele tava fazendo uma combinação também ali. Ele tava pegando o vice e o representante e combinando ali 2 a 2, né? A ordem de 10 e a dada pelo aluno acertou. Só que tem uma diferença grande. Lembra que eu falei? Que a ordem importa no arranjo. Pra combinação, ó. Essa ordem, tá? Não vai fazer sentido. Qual foi assim, professor? Pra combinação, se você mudar duas pessoas, tá? Nessa posição. Mudou. Pra combinação, é a mesma combinação. Tá? Não importa ali. Mas, claro, nós não. Duas pessoas. Mudou. É um novo arranjo, galerinha. Na combinação, isso não acontece. Beleza? Então, ó. Tem um espacinho aqui. Vou colocar aqui. Rapidão, tá? É VACTI e VUCTI. Algum professor de inglês. Vou dar um exemplo aqui de combinação, tá? Pra gente ir à frente. Vamos lá. Saca essa ideia aqui. Pra gente matar de vez aqui a combinação. Olha só. Formar um trio com ABC. É. A TG está formado o trio aí com ABC. É verdade. Tá? Mas, presta atenção. Se eu falar assim arranjo com ABC, é diferente de eu fazer uma combinação com ABC. Então, eu quero formar um trio com ABC da seguinte forma. Combinando. Tá? Quantas combinações eu tenho? Tá muito claro, tá não, querido aluno? Só tem uma. Não, professor. Eu posso fazer ABC, BDA, ACB. E, assim, vai. Não. Se fosse, né? Entendeu? Mas, se fosse arranjo, aí sim. Tá? Se fosse arranjo, a gente poderia ter outros arranjos, tá? Teria arranjos. Mas, perceba que, pra combinação, pra você entender de vez agora, não adianta você trocar a posição de ABC e dizer que é uma nova combinação. Porque não é. Tá? Pra combinação, isso aqui não faz o menor sentido. Então, pra combinação, eu tenho quantas combinações, tá? Se eu juntar isso aqui, eu só vou ter uma única combinação. Beleza? Tranquilo? Fechado? Então, se fosse arranjo, professor, se fosse arranjo, você faria aquelas casinhas, ela só vai formar um trio. Três casinhas. Três pessoas. Vamos supor que fosse três pessoas, três leitos, não faz? Então, pra primeira casinha, eu tenho quantas possibilidades? Três. Pra segunda, duas, porque eu já escolhi a primeira. E, pra terceira, uma. Fechou? Então, teria seis, né? Por isso, eu pensei que teria mais, né? Eu coloquei só três aqui, mas tem mais, tá? E pode continuar fazendo essas invenções aqui. Mas aí é arranjo, não é combinação, tá? Então, a ordem aqui dos elementos no agravamento vai importar. Pra combinação, essa ordem não importa, não faz sentido, tá? Então, tem que dar um jeito de a gente não contar essas combinações que se repetem. Então, aí vem a formulazinha de combinação, tá? Só apagar aqui o quadro pra colocar a formulazinha aqui de combinação pra vocês. Beleza? Aê! Já de volta. Então, pra combinação aqui, pessoal, a formulazinha aqui, ó, de combinação tranquila, fácil, né? Quem gosta aí, não eu, eu gosto de brincar um pouquinho aí. Então, ó, temos esse Czão aqui, combinação NP. Eu gosto de dizer que combinação N escolhe P, tá? Aqui nós temos um conjunto, tá? O maior conjunto do ouvido. E a gente tá dentro desse conjunto escolhendo P, né? Ele é meio de possibilidades aí. Tranquilinho? Certinho? Então, NP. Olha, eu tenho aqui, ó, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Tranquilex, né? Deu nó. Complicou? Claro que não, claro que não. Isso é tranquilo, isso é muito fácil, tá? Então, ó, realmente daqueles lá, o único que a gente realmente precisaria, né? Dá uma olhadinha aí com mais gosto, assim, né? Na matemática profunda, sem usar tanta lógica. Seria exatamente esse aqui, tá? A combinação, então, por isso, o fatorial, pra gente entrar na combinação, porque utiliza bastante fatorial. E eu vou mostrar logo, logo também a permutação e o arranjo, a gente usando também essa ideia matemática. Beleza? Tranquilex? Então, vamos embora. Olha só. N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos pegar o exemplo, o mesmo exemplo lá do arranjo, tá? Pegar 10 pessoas, escolhendo duas, pra uma comissão, tá? Não mais pra ser o primeiro e o segundo, o representante e o vice, ok? Então, pra essa natureza aí, a gente vai deixar um pouco de forma, tá? Então, vamos pegar as duas pessoas pra uma comissão. Não formar a comissão com duas pessoas. Beleza? Então, nessa situação, a ordem primeira pessoa, segunda pessoa, não vai importar. Vai ser sempre o mesmo. Então, a gente tem que retirar da contagem essa quantidade, tá? que tá se repetindo, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Pra mesma situação, tá? Onde o N foi 10, o grande grupo, e o P foi 2. Beleza? N10 e P2. Vamos fazer uma combinação? Vamos formar uma equipe de dois? Uma dupla de dois? Vamos lá. Então, aqui, ó. Eu tenho combinação de 10, escolhe 2. Então, eu tenho 10 fatorial. Fechou? Opa. Aqui, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Olha que tranquilo. Olha que tranquilo dado. Então, agora, pessoal. 10, escolhe 2. Igual. Vamos espalhar. Vamos espalhar o 10. Vamos espalhar o 10. Vamos espalhar o 10. Então, vai simbora se a gente espalhar, né? Antes de espalhar o 10, vamos fazer embaixo, ficar tranquilo. Deixa o 10, tá? Então, 2 fatorial. 10 menos 2. 8. Tem um fatorialzinho aqui, né? Para isso, tá aqui, tá? Agora vamos espalhar. Agora sim, vamos espalhar o 10. Então, aqui, ó. Me espalhar o 10. 10, 9, 8 fatorial. Professor, você parou no 8 fatorial. Claro. Eu sou bobo. Olha só. Tem 8 fatorial embaixo. Se eu cheguei no 8 fatorial em cima, eu paro. Então, eu repito aqui, ó. 2 fatorial. 8 fatorial. Olha que lindo. Olha que lindo. Cancela. Uh! Cancelou o 8 fatorial. O que é que sobrou? 10 vezes 9. 2 fatorial. 2 vezes 1. É 2 mesmo. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui mais uma vez. Sem preguiça. Nós temos 10 vezes 9. 90 dividido por 2. Ou seja, 45. Lembram lá que a combinação foi exatamente 90. Então, desculpe. O arranjo foi exatamente 90. Então, a combinação, ó. A gente chegou naquele valor de 90. Só que a gente precisou tirar os que se repetiam. E eu não 2. Tá? Então, tá se repetindo aí, ó. Tá recontando duas vezes. Tá? Com a mesma equipe. Então, a gente precisou tirar. Tá recontando. É assim. Ok, aqui, pessoal. Então, temos 45. Então, tá recontando aí, né? Algumas vezes a mesma equipe. Então, só dá pra formar agora, ó. Combinar. Dá de 45 possibilidades. 45 maneiras, né? Distintas de você escolher ali aquelas dúvidas. Tranquilinho? Fechado? Certinho? Pronto. Então, uma observação importante aqui, tá? O que a gente tem é uma discussão eterna. Mas, quando a gente aplica aqui no Vale, ó. Impressionante a matemática, né? Saca aí, pessoal. Olha a observação. Lembra que eu botei o N maior que 1, tá? Pra fazer lá o fatorial. Por quê? O fatorial de 1 é o mesmo, tá? A gente vai espalhar algum ponto. Tranquilo aí? Tá aqui, ó. O fatorial de 1 é o mesmo. Certinho? Isso aí. Já tem mais de nada pra você citar. Calma, calma. A bronca vem agora. Quem é o fatorial de 0? E aí? E aí? É 0? Não! É 1, pessoal. Impressionante, né? Fatorial de 0 é 1. Discussão antiga aí na matemática, mas as fórmulas só fazem sentido se o fatorial de 0 for 1. Você vai aplicar umas combinações que você vai ver que o fatorial de 0 tem que ser 1. Por exemplo, aquela de forma trios. Só tem uma possibilidade. Por quê? Em algum momento, quando eu subi, trai ali, ó. São 3, tá? Letras A, B, C e formar trios. Então, 3 escolhe 3. Se a gente aplica isso na fórmula, 3 escolhe 3, lembra aqui dentro da fórmula, ó. Cadê? Lembra aqui dentro da fórmula, a gente tem o N menos P. Então, ficaria 3 menos 3 que dá 0. Então, ficaria o fatorial de 0. E na matemática, não existe divisão por 0. Se não existe divisão por 0, então o fatorial de 0 não pode ser 0. E, para não afetar a combinatória, vamos dizer que foi escolhido 1 para ele. Então, não afetará, tá? Tem uma discussão melhor aí. Está tendo uma coisa chamada produto interno, mas não vamos nos ater a isso, não. Até aí está suficiente para a gente, pessoal. Dá para a gente matar muita coisa, muitas questões, SSA e ENEM, com esse conhecimento que vocês acabaram de receber. Beleza? Então, só para a gente reforçar aqui. Vamos pegar agora a nossa permutação e escrever também dessa forma, com fórmulas. Vamos lá! Fórmulazinha da permutação, tá? Permutação de N elementos vai ser o N fatorial. Como a gente já tinha visto aí, sem fórmula nenhuma. Se eu tenho o 5, tá? Se eu tenho o 5, então eu vou espalhando esse 5 até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo. Permutação. E para nós, para o nosso arranjo. Aí tu coloca a letra A. Mesma ideia aqui da combinação, NP, tá? Eu gosto de aplicar N, escolhe P. E aí? Quase igual a combinação, né? Tá? Então tá aqui, ó. As formulazinhas. Beleza? Então, eu vou lhe ser vocês. Poder ter começado lá com essas fórmulas. E depois mostrar o jeito mais fácil. Eu preferi mostrar o jeito mais fácil para vocês. Usando o PFC, né? Sempre. Para a gente conseguir desenvolver. Até chegar na parte de combinação. Que realmente a gente precisaria dar uma olhadinha nessa situação aí da forma. Beleza? Então, tranquilinho. Vamos resolver aqui as questõezinhas. Tá? Então, só apagar o quadro aqui para a gente resolver as questõezinhas. Fechou? Se bora. E aí eu vou... Já voltamos, tá? Então, questãozinha do material de vocês. Escolher essa questãozinha aqui. Tá? Porque tem um outro conceitozinho que vocês precisam entender. Mas é bem tranquilo, tá? Porque quando a gente fala de permutação com elementos repetidos. Ok? Então, eu escolhi a dele essa questão. Porque falava disso. E era uma questãozinha lá. Bem... Tá? Novíssima essa questão. Bem atual. Então, vamos lá. É aqui, ó. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvel, deve ser assim que não sei esse negócio. Hitler gerou a frase I am Lord Voldemort. Eita! Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. De tal forma que as vogais e as consonantes aparecessem sempre intercaladas. Ou seja, uma, né? Fazer outra bonitinha. E sem considerar o espaçamento entre elas. Tem espaço, claro. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por, né? Temos aí algumas opções. Então, saca aí, pessoal. A frasezinha é I am Potter. Sem considerar os espaços. Vou copiar essa frasezinha aqui no quadro. Pronto. A frasezinha restrita. Agora, I am Potter. Simbora. Vamos tranquilinho? Tá? Então, a questão de permutação. Realmente, a questão de permutação é só a gente trocar a posição das letras. Porque o anagrama é isso. É você trocar a posição de letras de uma palavra, de uma frase, sei lá. E essa nova palavra, vamos dizer assim, ela pode ter ou não sentido. Então, é um anagrama, tá? Com ou sem sentido, a gente fala de anagrama. Então, quando a gente for trocar aqui, ó. Tá? A gente vai observar que pode ter ou não sentido. Então, faz. Beleza? Então, vamos lá. Vamos perguntar as vocais e perguntar as condições. Beleza? Então, vamos contar aqui o total. Então, olha só. Vogais. Uma. Um. Duas. Três. Quatro. Quatro vogais. Também perdi essas quatro vogais. Ok? O senhor não vai calcular, não? Vou não. Vou deixar assim, porque lá, o lugar está ali, se vocês perceberam, está na fórmula como se fosse de uma fórmula, uma fórmula, tá? Está subtendido. Então, vamos deixar assim. Beleza? E agora, vem as funções, olha que legal. Vamos perguntar as funções. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. O T está repetido, vai contar ele? Tem que contar. Vai ficar trocando as posições? Relaxe. Então, perguntação de cinco. Beleza? Então, é só fazer a perguntação, professor, depois multiplicar os dois, não é isso? É. Perfeito. É exatamente isso. Lembra que eu falei que tem elementos repetidos? Tem uma situação, quando as permutações têm elementos que se repetem. Beleza? Então, toda vez que você ver um elemento que se repete, tem que botar o fatorial. Beleza? De quantas vezes lá ele fosse repetir. Fechado? Então, eu tenho a letra T se repetindo duas vezes. Então, ela tem o fatorial 2. Essa letra P. E onde é que ele vai aparecer na argumentação, na nossa fórmula? Embaixo do 5. Fatorial. Beleza aqui? Tranquilinho? Pronto. Feito isso, pessoal. Basta agora que a gente multiplique as duas possibilidades, as duas permutações. P4 vezes P5. Só que o P5, tá? É essa situação toda aqui. Então, vai ficar assim, ó. 4 fatorial, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Tem isso lá no gabarito? Tem. Tá? Só que o Enei tirou o símbolozinho do fatorial para tentar pegar o C. Ok. O fatorial de 2 é 2 mesmo. Então, não faz. Eu poderia tirar esse símbolo aqui. E não ia mudar nada. Beleza? Então, vai aqui, ó. Essa é a resposta. Vou olhar aqui para o aparelho para passar para vocês. Então, onde temos isso? Letra E. Tá? Então, o gabarito aí, letra E. Perceberam? Foi tranquilo? Perceberam? Então, uma formulazinha para essa permutação, para esse tipo de permutação, é essa aqui, ó. Permutação de Enei. Alfa. Beta. E assim por diante, tá? Esse alfa e beta seria se estivessem, por exemplo, o beta se repetindo, mas o A também estivesse se repetindo. Então, são duas letras distintas se repetindo. Então, para cada quantidade de letras distintas se repetindo, vai ser um fatorial. Se tivesse três A e se repetindo, três fatorial e assim por diante, tá? E se eu tivesse um B, dois Bs e dois A, né? Na repetição aí, aparecendo duas vezes uma palavra. Então, seria embaixo da fórmula. Dois fatorial vezes dois fatorial. Então, o que eu tenho que considerar de cada elemento que está se repetindo, tá? Porque eles são vestidos. Fechado? Uma fórmulazinha para a permutação com o elemento repetido, ok? Vai ser sempre assim, certo? Aí, se a gente fosse expandir isso aqui, né? Para o elemento repetido, eu teria o M fatorial, tá? Alfa fatorial, A pela vez que está se repetindo, B fatorial e assim por diante, né? Para as coisas que estão aparecendo lá, tá? Se eu tivesse o A se repetindo, tivesse o B se repetindo, tivesse o C se repetindo, então eu tenho que considerar a quantidade de vezes que ele se repete e isso vira um fatorial. Fechado? Tranquilinho? Pronto, pessoal. Ficamos por aqui com a análise combinatória. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, porque a gente joga fácil. A gente joga facinho, galerinha. Tchau. Fiquem com Deus.